Olá a todos, estamos de volta com os vídeos do canal. Desculpa a ausência, foram meses bastante puxados, muito apertados. Nós vamos começar agora com uma sessão de três vídeos. Esses três vídeos é falando sobre o PEC-CT não-oncológico. Espero que todos vocês tenham tido uma virada de ano excelente, um Natal maravilhoso com a família e que esse ano de 2023 seja muito melhor do que os que passaram, com muitas realizações a todos. Vamos começar, então, o nosso vídeo. Então, a gente vai falar sobre o PEC-CT não-oncológico, o PEC-CT além da Oncologia. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Matuchita. Esse é o meu mini currículo, que eu deixo aqui para vocês. Então, vamos só relembrar um pouco sobre o PEC-CT em si. O PEC-CT é o procedimento de imagem não-invasivo e tem uma avaliação de parâmetros metabólicos em vivo. As imagens metabólicas do PET, elas se baseiam no registro da distribuição de compostos marcados com emissores pós-invasivos. Ele é uma fusão de duas técnicas. Quer dizer, é o PET que tem a imagem funcional e a tomografia computadorizada que faz a imagem anatômica. E para que a gente comece a discutir sobre o PET-CT, vamos fazer só um back to basis, que a gente já conversou sobre isso, mas para a gente poder ter uma linguagem unificada. O PET, ele é a combinação, então, de anéis de cristais que cintilam ao serem atingidos pela radiação. E um tomógrafo, ele permite a fusão eletrônica das imagens. O PET é um acrônimo para a tomografia por emissão de pós-itrons. E a emissão de pós-itron é uma das vias de decaimento radioativo que acontecem em núcleos altamente carregados com baixo a médio número de prótons e nêutrons. O próton, ele decai para nêutron emitindo um pós-itron, que é igual a um elétron, só que com carga negativa. Muita gente fala que é um anti-elétron. E esse pós-itron, ele colide com o elétron de uma eletrosfera vizinha e ele, então, promove o evento da aniquilação. A aniquilação das estruturas físicas, ela acaba gerando dois raios-dama de 511 keV de energia, diametralmente opostos. E eles são raios que estimulam os cristais do equipamento, gerando a cintilação e o registro do evento. O PET-CT, nós já conversamos aqui, ele utiliza de material radioativo produzido através do cíclotron. Essas imagens são imagens do cíclotron do Instituto do Cérebro, onde eu trabalho aqui no Sul. Então, esse daqui é um cíclotron, que nós temos um serviço. Aqui é o tamanho da parede de chumbo, para vocês terem uma ideia, que a gente precisa ter para proteger os indivíduos ocupacionalmente expostos. E aqui é o setor de controle de qualidade que nós temos dos radionucrides, dos radiofármacos produzidos. E esse daqui é onde faz-se a marcação e a separação das doses. Todos eles, então, todo o material tem que passar por um controle de qualidade, para daí ser injetado no paciente. O equipamento em si é um equipamento híbrido, onde, além do PET, tem uma tomografia computadorizada acoplada. Então, o PET, a gente vê a biodissibuição metabólica dos radiomarcadores e a tomografia computadorizada as imagens anatômicas. Esse é um aparelho, então, de PET-CT. Ele é muito semelhante a um aparelho de tomografia computadorizada, a diferença é que ele tem um gêntil e mais longo, porque ele tem uma tomografia primeiro e depois tem o PET. Se vocês derem uma olhada, ele tem duas áreas aqui de imagem, uma de tomógrafo e outra do PET em si. Então, o PET-CT é a fusão da imagem de uma tomografia computadorizada com a imagem morfológica, com uma tomografia por emissão de hipócritas, onde a gente faz a imagem molecular. Basicamente, para a gente conseguir achar onde está a lesão que a gente quer enxergar, seja ela inflamatória ou oncológica. Para a gente simplificar a explicação do porquê um PET-CT, é como se a gente estivesse perguntando onde está o óleo. A gente quer achar esse macaquinho no meio dessa imagem toda. É impossível de achar? Não é, mas ele se mistura no meio da imagem. É difícil a gente conseguir diferenciar ele. Quando a gente faz uma tomografia computadorizada, eu tenho uma visão assim. Dificulta um pouco mais ainda. Um olho bem treinado, obviamente, consegue enxergar, mas muitas das vezes ele não tem uma diferença muito grande morfológica. Por exemplo, o linfonodo, ele ainda não é uma linfonodo-migalia que chame a atenção e seja necessário a gente descrever no laudo de uma tomografia computadorizada. A imagem molecular, a gente tem a imagem ali, a gente vê ele, ele está brilhando para a gente, mas a gente não consegue falar com exatidão aonde ele se localiza. E quando a gente tem a imagem híbrida, que é a imagem molecular quanto a tomografia computadorizada, a gente tem o melhor dos mundos. As indicações do PET-CT, a gente tem diversas indicações oncológicas que a gente já vem conversando ao longo desses anos, mas hoje a gente não vai falar sobre elas. E a gente tem indicações oncológicas. Desculpa, as indicações não oncológicas. Das indicações não oncológicas, nós temos as investigações de doenças neurológicas, o PET-CT cardíaco e de artrites e inflamações. Do PET-CT neurológico, a gente ainda tem dois radiofármacos que já são comercializados no nosso país, que é o FDG marcado com flúor 18, atualmente já conhecido por todos nós, e o florbetabeno marcado com flúor 18, que é um marcador de proteína amiloide. Para o FDG PET, quais são os preparos que a gente precisa ter desse paciente? Ele precisa ter uma dieta pobre de carboidratos às 24 horas antes do exame, os pacientes diabéticos não utilizarem insulina na manhã do exame, um jejum de no mínimo 4 horas, a gente tende a pedir um jejum de 6 horas, ingerir bastante líquido e evitar exercício pesado, extenuante, durante as 24 horas que antecedem o exame. Nós vamos parar, então, a conversa de hoje por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o PET-CT nas demências, bem a passão. muito obrigada pela atenção de todos, nos vemos daqui a pouco. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.